Nós, todos nós, os humoristas, temos essa de fazer leitura do local, e quando tu não fazes isso, e é mesmo aquilo, público agitado, mano, para o humor não é fácil. Ou você vai chamar, ou vai dar mortal, ou vai fazer o humor. Existe uma cena. Mas agora, vamos separar o local. Estamos a falar de um restaurante, ou um bar, que tem mais pessoas que foram para beber do que para ver o humor, que fica assim, meio barilhante. Ou estamos a falar também do ambiente tipo o Mambo do Bebê? Tudo, porque lá também é cozinhano. O Mambo do Bebê, deixa de falar mesmo que era um Mambo inapropriado. Não, existe aquelas quintas aí? Sim. Para o humor. Eu também, irmão, que eu nunca fui. Eu olhei e falei, eu não vou. Existe espaço que não funciona para o humor. Não, não. O angolano, o comediante só entra porque quer cumbo. Não, e outro tipo, testar também é toda a capacidade. Não, bem, eu prefiro ter sua capacidade, porque você vem com as reclamações de hoje. Sim, sim, sim. Mas eu falava assim para muitos, e tem alguns colegas que chegaram e falavam, Quem na época conseguia, tipo, era muita música, depois o humor no meio. Quem na época conseguia furar lá, é tipo, tá capacitado para tuar em qualquer sítio. Mas isso é mentira. Não, é verdade sim. Não. É verdade. O Orlando foi lá uma vez. Eu estava lá. A primeira vez que eu fui lá, o Orlando estava lá. Eu fui, eu, Formiga e o Orlando. O Orlando entrou. Não, é preciso entender. Mas eu sempre que ia lá. Não, existe. Nossa, não. Existe. Eu corto essa parte. Existem pessoas que estão mais preparadas para atuar em sítios que tem público que consomem cerveja. Você que conta, ué, storytelling, quem bebe cerveja, quer piada, escuta, para rir rápido. Eu nunca pensava isso. Nunca pensava muito, não. Não, não. Mano, ele está aí, dá uma birra. Ele quer uma cena, falaste, já parou, ele já tem que rir. Agora você está a contar as coisas bem grandes, ele vai ficar porra. E depois, esses espaços, você fica a competir com o rabo. Não existe arte que compete com o rabo. Não existe, mano. Eu mesmo que estou a contar piada, se eu vejo uma gostosa, eu paro. Não, é tipo, eu acho que tem que ser uma tática do tipo assim, nós estamos no livro, né? Todas as sextas, todas as quinta, acho que em quinzenaio mesmo. Vamos estrear de novo, dia três já, vamos estrear. É assim, sempre que passa uma rabuda, pega a rabuda. Está vendo? Porque a atenção de todo mundo. Já está lá. Pode falar quando fez isso. Não, está vendo, está vendo, está vendo, está vendo. Não, não, não. Na cena dele, quinzenaio, vai lá para te dar mais jaldadas. Eu não sei, mano. Aí estava aquela dama que você sente medo. Ele fala, abre cabeça. Abre cabeça. Abre cabeça. Ele, o imperador, você falou, esse mambo é abre cabeça. E eu, quando fui lá, também tive que fazer adaptação no motesto. Eu conto um bom estortelho, mas está fazendo coisa de piadas curtas, não, venga? E ela está fazendo piadas curtas, porque aquele público é da cerveja. É para não ficar muito preso. E a mano. Fazer essa leitura com o humorista tem que saber fazer. Sempre. Sempre. Olha quando eu chego no auditório, Casa da Jovem Pula. Estou à vontade para avançar a história. Com o mais detalhe possível. Agora eu sei que, por exemplo, o Lucas foi um bom processo para mim. Porque eles saíram de casa para assistir aquilo. Mas eu sei que não. Uns estão a pedir, com o Pedro está a pedir. Ele tem que ser rápido. Toma, toma. Toma, ia, ia.